Essa novinha quer cheirar a semana inteira Usa o Malbec que tem cheiro de madeira Essa novinha quer cheirar a semana inteira Usa o Malbec que tem cheiro, oh Quer sair perfumada que hoje é sexta-feira Cheira, cheira, cheira madeira A voz do sofá que chegou na treta Cheira, cheira, cheira 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 Na W para o seu, já vai de gelo, agora vai ser Cheira, cheira Cheira, cheira Cheira, cheira Cheira Cheira, cheira Cheira, cheira O Cieno! Olha o Negão! Cheira, cheira Cheira a Madeira Cheira, cheira Cheira, cheira Cheira, cheira Cheira a Madeira Cheira, cheira Cheira, cheira Cheira a Madeira Lançamento oficial, hein? Cheira a Madeira Cheira a Madeira E a cabeça que é sucesso Essa novinha quer cheirar a semana inteira Semana inteira, usa o Malbec que tem cheiro Essa aí perfumada, que hoje é sexta-feira Gira a madeira Gira a madeira Gira a madeira Você que tá em casa, que já gosta de um Malbec Os homens que tão de quarentena Fica calado, pelo amor de Deus Não quero sair do estúdio de Mark Fumer E ser taçado lá fora Só as mulheres que tão em casa Que gostam de madeira Vai adquirir o Malbec E fica mais ou menos assim ó Essa novinha quer cheirar a semana inteira Usa o Malbec que tem cheiro de madeira Essa novinha quer cheirar a semana inteira Usa o Malbec que tem cheiro Oh, quer sair perfumada E hoje é sexta-feira Cheira a madeira Cheira a madeira Cheira, cheira Cheira a madeira Cheira a madeira Meu tripa Meu baixista estourado Cheira a madeira Cheira a madeira Cheira, cheira Cheira a madeira Cheira a madeira Madora Cheira a madeira polishing a bruta Duna Viola Cheira a madeira Cheira, cheira Cheira a madeira Cheira, cheira Cheira a madeira Cheira, teira Suri na bruta, bruta, vem E aí